E quando ele chora o Senhor atende Tem um grande valor a lágrima do crente Ele foi com Daniel Lá na cova dos leões Nada lhe aconteceu Deus ouviu suas orações Mesmo quando anorava Por um filho ela clamava E o Senhor a atendeu Atendeu a Josué Quando o sol parou Mandou tocar em as trombetas E as muralhas derrubou Esse Deus que está presente Vive no meio da gente É o mesmo e não mudou Aleluia E ele está presente Aleluia 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 Amém.